Oi, aí moçada, bati meus três pênaltis aqui, perdi os três pro montanha, vai ser ruim de bola assim lá longe Mas meu forte mesmo era jogar no gol, meu pedido era frangão, pra vocês verem como é que eu jogava bola nessa vida Mas a iniciativa dos meninos aqui é fantástica, brincadeira sadia E vem aí, vem todo mundo aí bater o pênalti aqui e desafiar os meninos aí, valeu? Abraço, valeu!